Depois que eu fiz o teste no canal mostrando o quadriciclo sendo utilizado ao extremo, chegou a hora de fazer o review completasso aqui para você. E especificamente, eu vou falar aqui dessas duas máquinas. Uma aqui, a versão Premium, este quadriciclo Premium. E aqui, a minha esquerda, a versão Premium com todos os acessórios aqui do quadriciclo. Então, a partir de agora, se liga aí que tem review completo aqui no canal da Turma do Quadriciclo. Vem comigo! Eu sou Bruno Senna, da Turma do Quadriciclo. E a partir de agora, eu vou mostrar para vocês o review completo do AT6 da Segway 570 cilindradas, versão Premium. Vem comigo! Bom, começando aqui agora, este quadriciclo, ele tem 570 cilindradas, ele pesa 384 quilos, e com seus 44 cavalos de potência, ele entrega 8.12 quilos por cavalo. Isso significa que, quanto menor esse número, mais potente é o quadriciclo. Logo, logo, eu vou fazer um vídeo completo também sobre o peso-potência, o fator peso-potência de todos os quadriciclos disponíveis no mercado. Mas, antes disso, vem comigo que eu vou mostrar este quadriciclo aqui no detalhe. Vamos começar de baixo para cima. Então, já começamos aqui. Este quadriciclo, ele já vem equipado com guincho elétrico. A versão Premium vem com guincho elétrico. O para-choque aqui, todo em ferro, muito resistente. Os faróis de LED aqui, os DRLs, com seta. Ele tem seta. A gente vai mostrar um pouco mais em cima no painel. Com a luz aqui, muito bacana também. A versão aqui tem com o radiador totalmente protegido. Isso é muito bom, pessoal, porque na lama, ele só tem esse espaço aqui para poder resfriar. Não entra muita lama ao lado. Então, isso faz com que o quadriciclo, ele fique muito bem refrigerado, sem tapar o radiador com lama. Essa grade aqui, a furadinha, isso ajuda a fazer com que a lama, ela não saia, ela não entre aqui na frente. Ok? Um pouco mais para cima. Ou melhor, vem para baixo também. Aqui na suspensão, nós temos os braços de suspensão na cor do quadriciclo. Isso é para todas as versões desse quadriciclo aqui, todas as cores disponíveis. Tem diversas cores. Então, ele já vem com o protetor, as bandejas na cor do quadriciclo como um todo. Então, muito bacana também. Suspensão independente, isso é muito bom. Suspensão muito maleável, muito gostosa de se pilotar. Então, realmente, ele segura muito o impacto que a gente sofre na coluna, na condução normal. Ok? Um pouco mais para cima aqui. A versão premium também vem com os bagageiros traseiro e dianteiro original. Já vem aqui também com protetores de punho, com a versão premium. E tem retrovisores aqui também para auxiliar o piloto. Mas para cá, vem para cá, vem para cá. Bom, aqui a gente já começa a ver o negócio diferenciado. Sentando no quadriciclo aqui, ele já dá um apoio muito bacana. Ele já tem essa abertura aqui na perna, que faz com que o piloto fique mais confortável aqui em cima. Então, em cima do quadriciclo, posicionamento, você está mais apoiado, porque o banco é bastante curvo. Você fica, literalmente, muito apoiado para uma boa condução. Eu sou muito grande, né? Eu tenho aqui 1,87m. E ainda assim, quando eu fico em pé, eu consigo pilotar o quadriciclo muito bem aqui em cima, com as mãos apoiadas no guidão, sem deixar a minha coluna um pouco curvada. Então, eu estou aqui, ereto, e eu consigo pilotar muito bem o quadriciclo. Então, isso aqui também é uma grande vantagem, né? Este quadriciclo aqui pela lateral, a gente já vê. A versão premium, já vem com roda aro 14, roda de liga leve, tá? Muito bonita essa roda aqui, hein? Então, aro 14, roda de liga leve, 26 polegadas. Então, isso aqui também dá um maior conforto na hora da pilotagem. O quadriciclo fica bem mais macio. Ao lado aqui, um pouco mais da frente, isso aqui é um protetor que só os quadriciclos da SEGA tem. Então, esse protetor aqui, ele vem a facilitar com que não quebre essas partes plásticas que todos os quadriciclos têm corriqueiramente, né? Então, essa proteção de metal aqui, ele ajuda quando você vai passar embaixo de toco, essas coisas, tudo isso faz com que preserve aqui a integridade dessa parte plástica que é a soleira do quadriciclo e todo o impacto vem aqui. Isso é um ponto muito positivo desses quadriciclos aqui da SEGA, que de fato merecem um bom destaque. O modelo dele, né? Como vocês estão vendo aqui, é o Schnarle 570 AT6L. Esse quadriciclo aqui, ele já vem preparado para duas pessoas, né? Então, aqui senta o piloto, o garupa e com um encosto muito macio aqui para o garupa. Isso é muito bom. Ele já vem aí homologado para dois passageiros. Isso é muito bacana, porque você que pensa em comprar um quadriciclo para viajar, para passear com a sua família, este modelo de equipamento aqui, ele é muito adequado para isso. Então, aqui a gente tem espaço para duas pessoas e junto a esse espaço vem também toda a questão de segurança. Então, aqui, mais uma vez a demonstração, o passageiro, quando ele está aqui, ele pode apoiar a mão aqui e está com toda a segurança para poder fazer aqui o seu deslocamento no quadriciclo sem maiores problemas. E, obviamente, você fica um pouco acima do piloto, porque tem essa parte aqui, ó, baixa do quadriciclo, né? Então, vem para cá que a gente aproveita e já mostra a parte aqui do painel. Vem comigo, vem comigo. Bom, aqui nós temos o câmbio, né? Eu vou ligar o quadriciclo aqui agora. Mostra aqui o painel. Vamos lá, vamos lá. Vou ligar aqui, ó. Então, o painel aqui, ele já vem com a quilometragem, o nível de combustível, aqui a temperatura do quadriciclo, né? A voltagem da bateria aqui embaixo. Aqui ele indica a milha, você pode mudar aqui, né? Milha e quilômetro, que é o trip. A quantidade de horas do motor, aqui a quantidade de quilômetros, né? Ou milha, dependendo da configuração que você mede, né? Aqui no quadriciclo. E também a direção elétrica aqui, ó, no EPS, que você pode mudar aqui no painel, no modo de condução leve, médio e pesado, tá? Esse quadriciclo tem uma direção elétrica muito bacana, sem sombra de dúvida. É um fator determinante aí, para tornar esse quadriciclo muito mais confortável. Aqui também nós temos o jogo de chave nova, né? De guidão aqui, ó. Esse aqui é o acionamento, para desligar o porta-corrente do quadriciclo. Temos aqui a seta, né? A seta esquerda e direita, como eu mostrei para vocês. Gente, aí, deixa eu ligar aqui, ó, o alerta. Vou clicar aqui, ó. Já está o painel piscando aqui o alerta, ó. Então, aqui a buzina. A buzina. O acionamento de guincho, para recolher, para frente, é recolher e soltar o guincho. Do lado direito aqui, nós temos o reservatório de freio, né? Fluido de freio. O comando de acionamento do acelerador. E também o acionamento do 4x4. Aqui está em 4x2. Aqui, 4x4. E acionando o botão aqui, ele liga o bloqueio de diferencial. Esse quadriciclo também tem essa tecnologia. Então, aqui, ó, está piscando o bloqueio de diferencial aqui, ó. E quando ele é acionado, de fato, quando ele encaixa, essa luzinha que fica piscando, ela fica fixa, ok? Então, aqui, ó, você tira aqui, ó. Tirei o bloqueio de diferencial e voltei para a opção 4x2. Ele também vem equipado com os retrovisores, como eu havia falado, né? Muito bacana isso aqui. Os protetores de punho, de fato, ajuda muito o piloto no meio de um local fechado, como mata, né? É um local mais fechado. Isso aqui ajuda bastante a proteger a mão do piloto. Esse quadriciclo, ele também vem equipado com uma tecnologia que só a Segway tem no mundo, que é o acionamento, né, do quadriciclo via remoto, via aplicativo de celular. Então, eu vou estar fazendo um vídeo exclusivo sobre isso um pouco mais na frente, ok? Tanque de combustível. Aqui é o acionamento, aqui é o local do tanque de combustível. Este quadriciclo, ele suporta 23 litros. Então, é realmente um tanque muito grande, muito bacana, que dá para te levar a mais de 100 quilômetros de percorrer sem maiores problemas, ok? Ele também tem aqui, ó, um acionamento, né? Um reservatóriozinho que você pode guardar aqui o celular, tudo. Já vem com as tomadas de 12 volts e também USB para poder carregar celular, GoPro, qualquer coisa que você tenha aí para poder carregar. Então, fechou aqui, ó. Totalmente impermeável. Ele tem uma vedaçãozinha aqui que evita que entre água, né? Então, muito bacana. Aqui nós temos o câmbio, né, de automático, né? Câmbio automático PR, temos o NHIL, né? É como carro automático. Vou ligar ele aqui, ó, só para vocês verem. Vamos ligar o quadriciclo aqui. Oh, coisa linda. E aqui, ó, para acionar, pé no freio aqui embaixo, ó, pé no freio e passa aqui, ó. Ré, neutro, câmbio bem mole, bem simples. H, bem molezinho e L. E muda aqui no painel, ó. Aqui em cima, ó. L, H, neutro. Não mostra nada. É ré e parado. Muito igual aí aos carros automáticos, ok? Então, não tem muito segredo. Passando aqui agora para a parte de trás do quadriciclo. Aqui vem o bagageiro. Esse bagageiro também, ele já vem estando na versão premium. E aqui atrás vem a belezura. Aqui, a seta, né, o farol traseiro aqui, ó, seta, freio. Aqui temos uma grande proteção do quadriciclo aqui para evitar pancada, né? Ou já vem com bola de engate. Aqui o acionamento, né, para a bola de engate, a parte elétrica para você enganchar um reboque. E, mais uma vez, a suspensão aqui já na cor do quadriciclo. Esse quadriciclo, especificamente, ele é muito bom para poder lavar essas coisas, porque ele é muito aberto, né? Então, ele é bastante aberto. É muito simples de lavar. Uma coisa importantíssima é que este quadriciclo, ele tem motor invertido. Se vocês olharem aqui, ó, o escape dele. Esse aqui, ó, escape. Ele sai logo de trás do quadro do motor aqui, ó. Então, ele não passa pela parte lateral do quadriciclo. Então, isso evita que ele esquente, né, a perna. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou tirar aqui e vou mostrar isso para vocês aqui. Como é que funciona, tá? Aqui, ó, o motor do quadriciclo é esse aqui. O escape sai daqui, ó, do fundo já. Então, outros quadriciclos, o escape sai da parte da frente do quadriciclo, passa pela lateral aqui, ó, do quadriciclo e vai lá para trás. No caso aqui do 570, ele já sai do fundo aqui do motor, não passa pela lateral. Então, isso ajuda, de fato, a preservar aí a quintura, né, do motor, especificamente para a parte de trás. Então, ponto muito positivo em relação a isso aqui. Muita gente pergunta aqui onde é a entrada de ar desse quadriciclo. A entrada de ar dele é aqui, ó. Aqui tem a tubulação. A entrada de ar fica aqui em cima, um pouco abaixo do painel. Então, ele tem uma boa altura aí para poder estar passando em alagados, né? Por mais que no manual a indicação é que a água só passe até aqui, mas costumeiramente a tubula bota para atorar, né? Então, já fica a dica aí. A entrada de ar é aqui embaixo e aqui é a saída de ar do CVT. Projeto muito bacana também, ó, porque a saída de ar do CVT, eu estou aqui na parte de cima aqui, né? A saída de ar do CVT, automaticamente, ela resfria a sonda lâmbida que está ali. Eu acho que eu achei muito bacana isso aqui, hein? Porque a sonda lâmbida é que leva toda a quintura do escapamento, né? Então, muito bacana. Outra coisa que só vi nesses quadriciclos é que ele tem uma chave para você desligar a bateria, né? A bateria desse quadriciclo aqui, você girou isso aqui, automaticamente corta a corrente. Então, se você vai passar muito tempo sem mexer no quadriciclo, para que a bateria não descarregue, você simplesmente gira isso aqui e ele vai desligar o painel. Só para fazer um teste aqui, eu vou ligar aqui o quadriciclo. Está ligado, acabei de ligar aqui. E eu vou aqui, ó, dar uma olhada lá no painel. Eu vou aqui, ó, tirar e girar. Vai desligar o painel lá, ó. Desligou, viu lá? Desligou o painel? E agora eu vou ligar aqui de novo, vou girar aqui de novo e vai ligar o painel. Acabou de ligar o painel. Então, isso aqui é muito bacana, porque ajuda a preservar a bateria. Lembrando que é bom estar apertando bastante isso aqui para não ficar com fuga de corrente, ok? Também aqui temos um reservatório que pode colocar qualquer coisa aqui no meio da trilha. Você pode levar alguma coisa aqui que não tem maiores problemas, tá? Aqui em cima, muito bacana esse quadriciclo. Vamos aqui mostrar a parte de trás. Nós temos aqui também, na parte de trás, voltando para a parte de trás, aqui, esse, essa caixinha que eu vou... Olha o tamanho dessa caixa, cara. Impressionante. Dá para colocar o braço todinho dentro, ó. Olha o meu braço todo dentro. Então, acho que deve ter aí pelo menos uns 15 litros. Essa, esse, esse compartimento aqui. Acho que é muito bacana também. E uma coisa interessante é que ele só abre com a chave. Então, aqui, ó. Girou. Ele só abre com a chave. Então, isso tem mais segurança, ok? Escapamento. Aqui na direita, muito curto. A tubulação. Então, isso evita, de fato, que ele esquente. Aqui fica mais fácil você ver, ó. A tubulação lá, a proteção. A sonda lâmbida. Então, muito bacana. E também tem, muito bacana isso aqui, que é uma gradezinha aqui, ó. Saindo do quadriciclo. Que é justamente para entrar o ar aqui e também resfriar a tubulação. Então, a turma realmente pensou em tudo aqui nesse quadriciclo. Para que todo mundo pudesse estar, de fato, entregando e usando a melhor tecnologia possível para esses quadriciclos. Outra coisa muito importante, vem aqui, ó. O freio. O freio desse quadriciclo, ele tem disco de freio ventilado, né? Então, ele é todo furadinho. Ele tem freio a disco nas duas rodas dianteiras. E atrás, ele tem o freio aqui, ó. Vocês podem ver, no eixo cardan. Então, isso aqui é a pista de freio. E aqui, ó, o eixo cardan. Cara, impressionante. Eu, eu, particularmente, nunca vi, nunca vi um equipamento off-road com um freio igual o desse quadriciclo aqui. É, chega a ser surreal. É surreal o freio desse quadriciclo. E quem já viu os vídeos da tubulação do quadriciclo sabe o que eu estou dizendo. É fora da normalidade. É algo jamais visto aí no mundo off-road. É o freio desse quadriciclo. Então, ele tem a tubulação de freio. Ela é toda de metal trançado. Ele tem freio a disco nas duas rodas dianteiras, como eu disse. E também ventilado, né? E freio a disco atrás. Isso, sem sombra de dúvida, faz com que seja o melhor freio no mundo off-road. Hoje, aqui, atualmente, no mundo. Então, realmente, é diferenciado. O quadriciclo é, sem sombra de dúvida, um espetáculo. Então, partindo aqui para a versão premium. Esse quadriciclo aqui, especificamente, é idêntico à versão premium aqui deste quadriciclo. Porém, aqui tem vários acessórios que é bastante interessante mostrar para vocês. Então, tudo que você pode customizar aqui no equipamento. Por mais que ele já venha muito completo, este quadriciclo aqui pode ser muito mais completo do que se imagina. A começar aqui na frente, pelo para-choque. Então, é um para-choque. Ele substitui aqui, ó. Se você for um pouco mais para trás, você vai pegar os dois aqui, ó. Dá para pegar os dois quadriciclos aqui. Você vê que tem um, ele pega toda essa parte aqui e protege o farol. E o outro, ele é exclusivamente para a parte frontal do quadriciclo. Então, isso aqui já é algo diferenciado. Também temos o baú. Esse baú aqui, especificamente, dianteiro. Esse baú, ele é térmico. Então, você vem aqui, ó. Abre. Ele é térmico. Com as bandejas aqui, ó. E você pode colocar a bebida, refrigerante, água, tudo aqui dentro. Comida aqui nesses reservatórios. Ele vai preservar a temperatura que foi colocada aqui dentro. Muito bacana aqui. E ele tem encaixes muito bacanas. Obviamente que ele aqui está solto. É uma demonstração. Mas ele tem encaixes perfeitos. E faz com que ele não desloque com tamanha facilidade. É realmente muito resistente. Também pode ser colocado aqui, ó. Uma barra de LED, né. Com um acessório. Já sai aqui da concessionária com barra de LED, caso você queira. Acho que isso aqui é muito bacana também. Só quem tem barra de LED sabe o que eu estou dizendo. É diferenciado. E aqui na parte de trás, a gente vê o baú, que é para carregar todas as outras coisas. Esse baú aqui, para ser utilizado, você tira o encosto aqui de garupa, que é esse aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Esse encosto aqui, você tira ele, né. Você tira o parafuso aqui embaixo, você levanta ele e volta para cá para poder colocar este baú aqui. Este baú, ele de fato é muito bom para quem tem quadriciclo e gosta de viajar, tá. Então, ele tem 104 litros, esse baú. Ele pode ser, ele está aqui, ó. Ele está fechado aqui, tem que pegar com a chave. Mas ele, até a segurança aqui, ó. Ele tem a chave justamente para evitar que as pessoas acessem ele, o que está aqui dentro, né. Então, deixa eu pegar aqui. Tem. Puxou aqui. Puxou aqui. E aqui, ó. Até é bom aqui, ó. Aqui tem o para-choque original dele. Vê como cabe coisa aqui dentro. Tem o para-choque original dele, que substituiu o para-choque anterior. Tem aqui o banco, ó. Esse banco aqui é que é removível. Você remove esse banco aqui para poder colocar o baú, tá. 104 litros. Realmente muito bacana aqui para você. E para fechar, mesma condição. Fechou aqui. Fechou aqui, ó. Com a chave. Você fecha aqui. E aqui já não tem mais acesso, ó. Tanto aqui, quanto aqui. Já não tem mais acesso. O que está aqui dentro fica preservado. Vocês veem no canal, eu estou dando muita porrada. Estou dando muita pancada no quadriciclo. Obviamente que é de propósito, justamente para mostrar o quadriciclo em funcionamento. Se vale a pena ou não você adquirir. Então, esse vídeo e todos os outros vídeos que eu estou fazendo no canal, de fato, é para formar a opinião de vocês. Eu mostro o quadriciclo em andamento e vocês formam suas opiniões se vale a pena ou não estar adquirindo o quadriciclo. No meu ponto de vista, o quadriciclo está saindo muito bem porque, de fato, vem mostrando aí que está levando muita porrada. E para finalizar, esse quadriciclo, ele tem tecnologia americana. Então, toda a tecnologia embarcada nele é americana. Isso, de fato, remete a uma certa credibilidade justamente por causa disso. O quadriciclo foi desenvolvido por americanos e, como todo mundo sabe, os americanos não estão aqui para brincadeira. Tem muito mais. Só para vocês terem noção, eu estou aqui com a versão premium, né? A versão premium do quadriciclo. Vem comigo aqui agora que eu vou mostrar para vocês a versão standard, né? A versão standard, lembrando que esse quadriciclo tem todas as cores. Ele tem branco com vermelho, ele tem cinza com azul, tem cinza com vermelho, tem camuflado, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem preto, né? Também preto com verde fluorescente. Então, vem comigo para mostrar basicamente qual a diferença do standard para o premium. Toda a parte de motorização, tudo é igual, não muda nada. Então, potência, tudo. Vai mudar a parte externa, a parte estética. No quadriciclo standard, ele não tem aqui as proteções de bagageiro. Ele fica só no bagageiro de ferro. Outra coisa que também não tem é os protetores de punho. Então, ele vem sem o protetor de punho. Aqui também, a roda é uma roda já menor. Essa roda é uma roda aro 12 e não tem roda de liga leve. É a roda de ferro, né? E, por fim, também, o quadriciclo, ele não vem com guincho elétrico. Então, basicamente, a diferença desses quadriciclos da versão standard para a versão premium é justamente essa. Não vem com guincho elétrico, não vem com os protetores de punho e ainda bem não vem com os bagageiros. E, obviamente, a roda é de 12 polegadas e de ferro, não é de liga leve. Bom, esse aqui foi o review completo do Snarley 570. Top de verdade. Mostrei para vocês as versões premium e a versão standard. E cabe a você aí decidir qual a melhor versão para você. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, mostrando tudo sobre o mundo off-road aqui em primeiríssima mão. Vem comigo rumo a 100 mil inscritos no canal. É pau, papai. Rá. 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 Rá.